E aí, galerinha da Talk To Me! Beleza! Pessoal, no vídeo de hoje eu vou dar uma dica, não, várias dicas de como você responder quando alguém pergunta How are you? Como vai você? Por que eu vou dar essa dica? Porque muita gente, aliás, 90% das pessoas que começam a aprender o inglês fica com aquela respostinha robótica. Então eu vou dar aqui, tá? Duas formas de você responder a um How are you, ok? Quando você está realmente se sentindo bem e quando você também não está muito legal. Beleza? A primeira é a mais comum, é o I'm fine. Só que ao invés de você usar I'm fine, thanks and you, você vai usar I'm fine. How about you? How are you, Fulvio? I'm fine. How about you? Ok? A segunda, que é muito comum também, é você falar I'm pretty good. How are you, Fulvio? I am pretty good. Eu estou muito bem, ok? A terceira é uma forma que eu particularmente adoro usar, porque eu estou sempre ótimo, ok? Fulvio, how are you today? I'm great. Estou ótimo. A quarta é quando você vai usar uma expressãozinha, um pouquinho mais comprida, que você vai dizer It couldn't be better. Não poderia ser melhor. How are you, Fulvio, today? It couldn't be better. Não poderia estar melhor. E a última é a expressãozinha, can't complain. How are you today? I can't complain. Eu não posso reclamar. Essas quatro forminhas aí, você vai usar para quando você estiver se sentindo bem. Se por um acaso você não está se sentindo bem, você pode usar essas duas opções. It could be better. Poderia ser melhor. How are you feeling today, Fulvio? It could be better. Poderia estar, poderia ser melhor. E uma última é I'm not so great. Ou não estar tão ótimo, não estar tão legal, eu não estou tão ótimo. How are you, Fulvio? I'm not so great. Tipo, não estou tão legal. Se você ficar no meio termo, tá? Daquela, ah, eu estou bem e não estou bem. Como é que eu falo? Se liga nessa expressão. Same old, same old. Same old, same old. How are you today, Fulvio? Ah, same old, same old. Mesma ladainha de sempre, mesma coisa de sempre. Beleza, garotinho? Beleza, garotinha? Então é isso. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Não se esqueça de inscrever no canal, tá? Dar uma curtida, compartilhar com a galera, ok? E voltar aqui terça-feira para a gente aprender mais uma dica. Beleza? Fui. Pum!